Olá galera, como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem, né? Estamos aí para mais uma aula. Pessoal, hoje nós vamos dar oportunidade à nossa aula, não é? E hoje nós iniciaremos a parte das reações orgânicas, né? Tivemos aí dentro da química orgânica, tivemos aí os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, a parte da isomeria plana, isomeria espacial. E finalizando o nosso assunto de química orgânica, nós temos aqui as chamadas reações orgânicas, né? Vamos ter aí umas duas ou três aulas, né? Trazendo esse tema, ok? Então, em termos de título, em termos de teoria, o que são as reações orgânicas, nós temos o seguinte, ó. Para que ocorra uma reação, é necessário o rompimento de ligações químicas pré-existentes, para que novas ligações possam ser formadas, produzindo novos produtos. Então, como o próprio título aqui já diz, né? Vamos ter que ter aqui o rompimento de ligações, para que novas ligações sejam realizadas, ok? Esse é o principal ponto frisado dentro das reações orgânicas, certo? Entre os vários tipos de reações orgânicas que nós vamos ter, nós temos aqui as quatro, as principais, né? São as seguintes, reação de adição, reação de eliminação, reação de substituição e reação de oxirredução. Para a primeira aula de hoje, né? Para essa aula de hoje, nós temos aqui, galerinha, a reação de adição. Até mesmo porque, para cada reação dessa, nós temos várias reações dentro delas, né? Sendo que a reação de adição, ela é uma das mais comentadas, que nós vamos abranger a partir de agora, né? Então, primeiramente, pessoal, o que é uma reação de adição? Aqui nós temos aqui algumas teorias que temos que levar em consideração, né? Tem aqui, ó, comum em compostos que apresentam uma ou mais insaturações. Aí devemos lembrar que a insaturação, né? Ela é ligações do tipo dupla ou tripla, né? Podemos ter uma ou mais de uma, como o próprio nome diz. Então, nesse caso, a reação de adição, nós não teremos ligações simples, né? Ou seja, se só tiver um composto que apresente ligações saturadas, então aí nós não podemos ter uma reação de adição, a não ser que seja uma cadeia fechada, como vamos ver lá mais na frente, certo? A presença de ligações duplas ou triplas em uma estrutura carbônica possibilita, em determinadas condições, o rompimento das ligações pi, né? Sabemos vocês que a ligação pi existe quando você tem uma ligaçãozinha dupla ou uma ligação tripla, né? Assim, os elétrons, né? Os elétrons que eram compartilhados, né? Entre os átomos de carbono por essa ligação pi passam a ser compartilhados com átomos de outros compostos adicionados àquela molécula por meio de uma ligação simples. Então, vejam, galera, que aqui, né? Nesse pequeno introdução, ele dá para a gente qual é a principal condição, né? Que o composto orgânico tem que ter para fazer a reação de adição, né? Então, tem que apresentar ligações insaturadas do tipo dupla ou tripla para que aconteça o rompimento dessa ligaçãozinha pi, que é a ligação dupla ou tripla. Quando isso acontece, os elétrons que estão aí presentes, eles serão compartilhados com os outros átomos que estão envolvidos aí na ligação. Então, galera, de uma forma geral, nós vamos aqui generalizar como é feito mais ou menos uma ligaçãozinha. Então, veja que aqui nós temos uma cadeia carbônica, né? Observem que aqui nós temos uma ligaçãozinha pi, que é uma ligação dupla, uma ligação sigma e uma ligaçãozinha pi. E o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, né? Esse átomo A, né? Ele vai vir para aqui, ó, né? Ele vai vir se deslocar para o elemento C, né? E esse outro elemento, outro átomo B, vai vir aqui em direção a esse outro átomo. Sendo assim, galera, o que vai acontecer aqui é o rompimento da ligação pi. Então, geralmente, esse composto aqui que tem uma ligaçãozinha dupla, né? No caso, seria para a gente um alceno, automaticamente ele vai se transformar em um alcano, que é um composto com ligações simples. Bom, mas isso aqui é apenas uma generalização. Nós vamos fazer aqui, agora, as particularidades. Olha só. Entre os vários tipos de reações de adição, os mais comuns são hidrogenação, que como o próprio nome diz aqui, hidrogenação, ou H2, né? Será a introdução de átomos de hidrogênio a esse composto que apresenta ligação dupla. Halogenação, nós vamos ver também de forma mais definida, né? Mas a halogenação vai ser a introdução de haletos, tipo cloro, flúor, bromo e iodo. Hidrohalogenação, que é a introdução de ácidos, como é o caso do ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, né? E também a hidratação, que é a adição de água. Então, vejam que nós temos aqui vários tipos de reações. Adição, substituição, eliminação e oxirredução, né? E cada reação dessa, dentro dela, nós temos outras reações que vão ser caracterizadas, né? Então, nesse caso, a gente vai, vamos trabalhar, né? De forma mais profunda a reação da adição nesta aula de hoje. E dentro da reação de adição, nós vamos ter essas quatro reaçõeszinhas aqui. A hidrogenação, a halogenação, a hidrohalogenação e a hidratação. Começando primeiro, pessoal, com a hidrogenação, alguns fatos que nós devemos levar em consideração. Primeiro, o que é hidrogenação? Definição, adição de hidrogênio, que é o H2, certo? Algumas características importantes que vocês vão ver aí nos slides do decorrer da aula e vão saber o que é isso. Está aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, geralmente, isso é identificado na reação. Toda reação de hidrogenação, né? Ela acontece com elevado valor de pressão, temperatura e também é necessário a presença de um catalisador, que é o catalisador, são substâncias, né? Que é introduzido dentro da reação, né? Para aumentar a velocidade da reação, né? Nesse processo de hidrogenação, os catalisadores, são geralmente metas de transição, como é o caso da platina, que é o PT, do paládio, que é o PD, e do níquel, que é o NI. Esses aqui são os três principais metas de transição que vocês frequentemente vão encontrar, né? Dentro de uma reação, certo? Aí, galera, um processo aqui importante, que sempre acontece na hidrogenação, é que essa reação é importante para a adição de hidrogênio a óleos vegetais, né? Permitindo, assim, a produção da gordura vegetal hidrogenada, que é para a fabricação de margarina, e etc. Então, esse é um processo que é encontrado muito aí, o processo da hidrogenação, fabricação de margarinas, né? Manteiga, eixe, maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, pessoal, o que é que consiste aqui essas reações? Então, a hidrogenação, nós vamos ter esse processo de hidrogenação nos compostos, nos hidrocarbonetos, né? Nos alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos, né? Começando, primeiramente, com os alcenos. Quem lembra? Cristóvão, o que é um alceno? Está aqui para você não esquecer que o alceno são aqueles compostos que têm ligação dupla, uma ligaçãozinha dupla aí na cadeia, tá? Galera, outra coisa aqui também, essa reação de hidrogenação de um alceno, ele também pode ser chamado de reação de Sabatier-Sanderens. Ele foi o cara que primordiou, né? Que fez esse estudo aí. Então, essa reação de hidrogenação nos alcenos também pode ser chamada aí reação de Sabatier-Sanderens. Então, veja que é uma coisa como eu já tinha mostrado a vocês anteriormente, né? Aqui nós vamos ter os carbonos que vão estar insaturados por uma ligaçãozinha dupla ou tripla, né? E aqui nós temos os hidrogênios que serão adicionados, né? A esse elemento. Como eu falei aqui a vocês anteriormente, ó, essa reação ela vai estar a uma elevada pressão, a uma elevada temperatura e a presença de um catalisador. Então, quando essa reação acontece, galera, a ligaçãozinha aqui do hidrogênio ela vai ser rompida. É isso? Com esse rompimento o que vai acontecer? Um hidrogênio vai atacar o átomo de carbono. Então, onde antes nós tínhamos dois, ó, o carbono que tinha antes duas, dois hidrogênios, agora passa a ter três e o outro hidrogênio vai atacar o outro átomo de carbono. Certo? Então, com isso daqui esse elemento que antes era um alceno, né? Isso aqui antes nós tínhamos, né? Um alceno, ok? Agora nós vamos ter um alcano, né? Alcano que é o que? É quando nós temos aí uma cadeia carbônica apenas com ligações o que? saturadas, ligações simples. Então, essa é a reação nos alcenos. Certo, galera? Nos alcinos, aí você deve lembrar o que é um alcino, são aquela, aquele hidrocarboneto que aparece ligação tripla, né? Então, galera, para os alcinos aqui nós temos que ter um processozinho aqui o seguinte, nós podemos ter uma hidrogenação parcial, são aquelas por etapas, ou então nós podemos ter também uma hidrogenação total. Veja só o que é uma hidrogenação em etapas. Nesse caso aqui, minha galera do terceiro ano, na hidrogenação por etapa, o alcino, ele vai se transformar em um alceno, como bem mostra aqui, certo? a nossa reação. O que aconteceu aqui? A ligação dupla vai ser rompida, né? Rompeu a ligação dupla. O que aconteceu aqui agora, Cristóvão? Um hidrogênio veio para cá, veio atacar aqui esse carbono, o outro hidrogênio atacou o outro carbono. mas nesse caso, galera, o que aconteceu? Essa, esse alceno aqui, ele se transformou em um alceno, ou seja, antes era o etino, o ete, porque são dois carbonos, e n, porque tem uma ligaçãozinha tripla, e agora, nós vamos ter o eteno, que é o eteno, que é uma ligaçãozinha dupla. Aí, nesse caso, se nós tivéssemos um excesso de reagente, esse composto agora, ou seja, o eteno, certo? Ele seria bombardeado por outros átomos de hidrogênio, como a gente pode ver aqui embaixo, esse veio para cá, esse outro veio para cá, e com isso aqui agora, rompeu a outra ligaçãozinha dupla. Então, nesse caso, o que vai acontecer aí, galera? Agora sim, o nosso elemento passaria a ser um etano. Então, por isso que a gente pode dizer a vocês que as reações de hidrogenação nos alcinos podem ser de forma parcial, que é quando um alcino se transforma em um alceno, ou então podem ser de forma total, que é quando o alcino se transforma em um alcano. Ok, galera? Então, estão aqui as etapas e aqui nós poderíamos representar de uma forma geral, onde nós temos aqui o etino, o etino que é um alcino, e aqui o que aconteceu? Esse hidrogênio veio atacar esse carbono, esse outro hidrogênio atacou esse outro carbono, então, com isso rompeu uma ligaçãozinha, aí aqui, esse outro hidrogênio atacou esse outro carbono, esse outro aqui, esse outro carbono e vice-versa. Então, com isso daqui, quando isso acontece desse jeito, a ligaçãozinha tripla ela é rompida, né? E o etino, que no caso é um hidrocarboneto na classe dos alcinos, vai se transformar no etano, que é um hidrocarboneto da classe dos alcanos. Ok, galera? Então, nos alcinos pode acontecer a parcial ou então a total. Ok? Isso aqui vai dizer a vocês é a atividade, né? Se ele vai transformar, o que vai acontecer aí? Ok? Bom, isso aqui é um processo de hidrogenação nos alcenos e nos alcinos. Continuando aqui, a hidrogenação agora dos alcadienos conjugados com excesso ou falta? Quando eu digo assim, pessoal, excesso é justamente com excesso de reagente ou com a falta de reagente. Então, vamos entender. Hidrogenação de um alcadieno, mas antes, o que é é quem lembra um alcadieno? São aqueles hidrocarbonetos que vão apresentar duas ligações duplas. Certo, pessoal? Apresento aí duas ligações duplas. Então, vamos aqui, entender. Bom, quando nós dizemos a vocês que aqui vamos ter um excesso, é justamente o que acontece aqui. Ó, nós temos o alcadieno, aqui no caso vai ser o but, 1,3 dieno, né, 1,2,3,4, né, isso aqui para quem não lembra os nomes, é bom sempre estar lembrando, isso aqui vai ser o but, 1,3 dieno, certo? E, galera, o que é que vai acontecer nessa reaçãozinha aqui? Ó, o hidrogênio vai atacar o carbono, esse outro hidrogênio ataca o outro carbono. com isso, quebra, quebra a ligaçãozinha dupla, né, como aqui nós vamos ter um excesso, o que acontece agora? Esse outro hidrogênio vai, deixa eu reitar aqui, esse outro hidrogênio, vai atacar esse outro carbono da ligação dupla, e o outro hidrogênio, o outro carbono da ligação dupla, sendo assim, rompe essa, essa outra ligação dupla. então, em um processo de hidrogenação conjugado, né, que é quando a gente tem aqui as ligaçõezinhas duplas, é, nesse caso, esse elemento aqui vai ser com excesso de reagente, o alcadieno vai se transformar em um alcano, então, aqui agora, do but, 1,3 dieno, nós passamos até agora, o elemento butano, então, esse seria para a gente o que? com reagente em excesso. Agora, pessoal, com falta de reagente, então, com a falta de reagente, vai acontecer o processo seguinte, com reagente em falta, nessa situação, podem ocorrer duas reações ao mesmo tempo, a reação adição 1 e 2, e também a reação 1 e 4, que vai ser a mais predominante. como assim? Por exemplo, pessoal, aqui em cima, essa primeira, vai ser a reação 1 e 2, o que é a reação 1 e 2? Será quando o nosso hidrogênio, os hidrogênios do processo da hidrogenação, eles vão atacar o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo carbono, aqui no caso, no nosso exemplozinho aqui, ele está dizendo que o carbono não vai ser esse, então, esse hidrogênio vem para cá, esse outro para cá, esse outro para cá, pronto. Com isso, o que é que acontece? Aqui vai romper apenas essa ligaçãozinha dupla, então, aqui nessa adição, essa aqui adição é com falta de reagente, esse composto, que seria para a gente, no caso, o Butan 1 e 3 de N, ele vai se transformar em But 1 N, por quê? Porque ainda vai gerar, nós vamos ter ainda uma ligaçãozinha dupla aí presente, está vendo? Tem aqui essa ligaçãozinha dupla que vai permanecer na questão, então, isso aí é o quê? É o processo de hidrogenação de um alcaldieno, certo? Em uma adição 1 e 2, porém, porém, pessoal, quando nós temos um reagente em falta, quem é predominante, a reação predominante aqui, é a reação 1 e 4, Gustavo, o que seria para a gente a reação 1 e 4? Seria o quê? Seria que os hidrogênios iriam atacar, um hidrogênio iria atacar o carbono 1 e o outro iria atacar o carbono 4, como aí vai ter, vão alguns elétrons, alguns elétrons vão ficar livres, essa ligação ela corre para o meio da reação, por isso que ela é predominante, por quê? Porque esse composto vai se transformar num composto assimétrico, é o que aconteceria aqui, nós temos aqui a reaçãozinha, esse hidrogênio, por exemplo, iria atacar aqui o carbono 4, ou vice-versa, e esse daqui iria atacar o carbono 1, ok galera? Quando esses ataques acontecem, o que aconteceu foi o quê? O rompimento dessa ligaçãozinha dupla e dessa ligação dupla aqui, sendo isso, vai se gerar uma ligaçãozinha dupla aqui no meio da cadeia, é o que vai acontecer justamente com esse composto, veja aqui, que a ligação dupla que antes estava nas extremidades da cadeia, agora ela apareceu aqui no meio da cadeia, deixando aqui essa cadeia simétrica, então por isso que na hidrogenação de alcadienos, com falta de reagentes, a adição 1 e 4, a adição 1 e 4, ela é a adição predominante, ok galera? Beleza? Espero que tenha entendido isso daí, e finalizando aqui o nosso processo de hidrogenação, lembrando que tudo isso é a reação de adição, e a hidrogenação é a adição de hidrogênio, nós temos aqui a única exceção presente na reação de hidrogenação que são os ciclanos, então quem é que lembra de vocês o que é um ciclano? São cadeias fechadas que apresentam ligações saturadas, então nesse caso aqui, nós, os ciclanos, eles não apresentam ligação dupla, certo? é a única exceção, ou seja, aqui nós não iremos ter a presença da ligação pi, então pessoal, como vocês podem ver aqui, o que é que aconteceu? Eu vou falar primeiro disso daqui, o que é isso Cristóvão? Isso quer dizer que essa reação, ela só vai acontecer a uma temperatura de 120 graus Celsius, né? E também ela será catalisada pelo metal níquel, tá? E aqui ela requer uma quantidade de energia ainda maior, aqui temos que ter uma temperatura de 200 graus Celsius e o catalisador também é o níquel, então, como vocês podem ver, aqui pessoal, nós tínhamos o elemento ciclopropano, né? É uma cadeia fechada e quando esse processo de hidrogenação acontece, esse composto vai se transformar no propano, né? Aqui eu esqueci de colocar, mas nós temos justamente os átomos de hidrogênio, né? De hidrogênio, então, consequentemente, quando acontece aqui a ruptura dessa cadeia, esse hidrogênio vai atacar aqui esse carbono e esse outro vem pra cá, onde antes nós tínhamos CH2, agora vai virar o que? CH3 e aí nós temos a abertura da molécula, certo? A mesma coisa também, minha galerinha, aconteceu aqui, ó, antes nós tínhamos o composto chamado ciclobutano, agora nós temos o gás butano, aconteceu também aqui a mesma coisa, aqui nós temos dois átomos de hidrogênio, né? E esses hidrogênios vão atacar as moléculas, ou esse daqui vai atacar esse carbono e esse outro ataca esse, né? Nesse ataque aí de carbonos, nós vamos ter aí a quebra da cadeia fechada e agora passamos a ter uma cadeia o que? Aberta. Então, pessoal, de forma resumida, o processo da hidrogenação é isso, é adição de átomos de hidrogênio. Se a cadeia for uma cadeia fechada, tem que ter a ligação a cadeia aberta, aliás, a cadeia aberta, tem que ter a ligação dupla. Se tiver uma cadeia fechada, não é necessário ter a ligaçãozinha dupla, ok? Vamos lá, continuando aqui agora, depois da hidrogenação, nós temos aqui a segunda, que é o processo de halogenação. O que são halogenação, pessoal? halogenação são os haletos, os haletos que, para relembrar aqui as nossas aulas, lá do primeiro ano, que depois aí vemos aqui algumas revisões também, são aqueles elementos que estão na família 17 da tabela periódica, né? Então, nesse caso, só lembrando que se eles estão na família 17, ele vai ter o quê? Um elétron, melhor, 7, 7 elétrons na última camada, então, nesse caso, ele fará apenas uma, fará apenas uma ligação química, ok? Bom, os principais halogênios que nós vamos ter aqui são eles, o cloro, Cl2, o bromo, Br2, e o iodo, que é o I2. nos alcenos, vamos explicar aqui a mesma coisa também, aí vocês vão ver que é tudo uma coisa repetitiva aí, nos alcenos, essa reação, ela ocorre a frio e na presença de um catalisador que é o tetracloreto de carbono, mais conhecido como CCL4, que justamente, pessoal, na nossa equação, ele vem representado aqui em cima, tá? Então, quando vocês, essa questão de reações químicas aí, quando vocês veem aí uma seta, né? Com alguma coisa em cima dessa setinha aí, isso daí são os nossos catalisadores, ok? Então, aqui, galerinha, nós temos um processo de bromação, né? Aqui nós, nós temos mais uma vez o composto eteno, né? E quando vocês, só de olhar, já vê o que aconteceu. O bromo vai atacar aqui um carbono, o outro bromo atacará o outro carbono. Nesses ataques com ataques aí, quebra-se a ligaçãozinha dupla, que agora vai virar apenas uma ligação o quê? Simples. Então, o que antes era o eteno, agora vai se transformar em 1,2 de bromo etano, certo? Então, isso daqui é um processo de halogenação. Beleza, galera? E veja que aqui é também uma reação de adição, por isso que o composto tem que apresentar ligações insaturadas. Aqui apareceu a ligaçãozinha dupla, ok? Bola para frente, vamos lá. Bom, agora aqui nós temos a halogenação nos alcinos, né? Que é aqueles que apresentam uma ligaçãozinha o quê? Tripla. Aí, galera, aqui para os alcinos nós vamos ter a mesma coisa do que temos também no processo da hidrogenação. Vocês veem que a hidrogenação e a halogenação eles são muito semelhantes, né? Aqui eu tenho uma adição que pode ser parcial, então só lembrando a vocês de quando é que nós vamos ter uma parcial. É quando o alcino vira um alceno, ou seja, ainda vai existir aqui a ligaçãozinha dupla, né? Ou então nós podemos ter a adição total. Quando é que eu vou ter a adição total? Quando o alcino se transformar em um alcano, né? Pois bem, então aqui vamos ver esse processo, certo? Aqui nós temos a adição de um mol de halogênio, né? Que é um mol de cloro. O que aconteceu? O cloro veio, um atacou aqui o carbono, ficou aqui, C, um CL, e o outro atacou aqui outro carbono. Quando isso aconteceu, rompeu uma ligaçãozinha pi, e o que antes, né? O que antes nós tínhamos de etino, né? Vou colocar aqui o nome, isso aqui seria para a gente o etino. Agora, nós vamos ter um vírgula dois de cloro eteno, certo? Por quê? Porque nesse caso aí, nós vamos ter uma adição parcial. Ainda vai existir aí, né? A presença de uma ligaçãozinha dupla, a parcial. No processo de halogenação agora, no processo de halogenação agora, total, o que vai acontecer? Esse elemento, ele vai ser atacado por duas moléculas, né? Duas moléculas de halogênio. Você vê melhor aqui, até aqui embaixo. Vamos pular direto para cá. O que aconteceu? Aqui nós temos o etino mais uma vez, o etino. E aqui, galera, ó, como são duas moléculas de halogênio, na primeira molécula, um cloro vai atacar carbono, o outro cloro, o outro carbono. Então, é isso aqui, nós temos aqui em cima, né? E como nós vamos ter duas, dois mols desse halogênio, o outro cloro vai atacar o outro carbono e o outro cloro irá atacar o outro carbono. Então, o que antes nós tínhamos como sendo etino, agora, eu passo a ter um vírgula um vírgula dois vírgula vírgula dois, tetra, cloro, né? Porque são quatro cloros agora, etano, certo? Um, então, nós temos dois átomos de cloro no mesmo átomo de carbono que eu chamei aqui de carbono um e mais os dois átomos de cloro nesse outro carbono que eu chamei de carbono dois. Então, um vírgula um, dois vírgula dois, tetra, cloro, etano. Então, isso daqui, ó, seria pra gente a adição de halogenação parcial, né? Em um alcino e isso daqui seria a adição de halogênio total também em um alcino. Ok? Certo? Vamos aí para frente que atrás vem gente. Boa, galera! Halogenação agora aqui nos alcadienos conjugados. O que são os conjugados? São elementos que apresentam uma ligaçãozinha dupla, melhor, duas, duas ligaçõezinhas duplas e essas duas ligações duplas estão aqui separadas por uma ligação simples. Por isso que é chamada conjugada. Pessoal, nesse caso, isso daqui vai acontecer a mesma coisa do outro, né? Vou botar um pouco para cá. Isso. Olha só. Primeira coisa que pode acontecer é nós termos com reagente em excesso. Quando isso acontece é aquela história, né? O elemento ele vai romper todas as ligações insaturadas restando apenas ligações saturadas. Ou seja, em excesso nós vamos criar aqui dois BR2. Então, dois BR2 quer dizer para a gente que vai ser BR, que é o bromo e outro bromo. Então, nisso daqui, um bromo vai atacar um carbono, outro bromo atacará o outro carbono. Então, com isso, o que aconteceu? Rompeu a ligação dupla dessa daqui. Como nós temos duas moléculas de BR2, então, o que vai acontecer aqui? Então, nesse caso, eu vou ter outro átomo, outro átomo de bromo e outro átomo de bromo. Por isso que aí nós temos dois BR2, porque aí está em excesso. Certo? Então, aqui, esse bromo vai atacar aqui esse outro carbono, esse outro bromo atacará esse outro carbono. Com isso, rompe-se a ligaçãozinha dupla também e aqui, né, nós vamos ter a formação de um elemento numa halogenação total, né? Antes nós tínhamos o que? O but, né, o but 1,3 dieno, né, e agora nós vamos ter o 1,2,3,4 tetrabromo, né, opa, tetrabromo butano, certo? Tetrabromo butano. Por que isso aí, Gustavo? Porque assim, não é aquela questão, né, isso aqui é igualmente, 1,2,3,4, porque tem um bromo no carbono 1, tem outro no carbono 2, tem outro no carbono 3, tem outro no carbono 4, então são tetrabromo e butano porque nós temos 4 carbonos aqui, né? Então isso daí é com elemento em excesso, ok, galera? Agora, se vocês estiverem aqui na questão, né, tá, você vê uma questãozinha lá, diz assim, ó, esse processo de halogenação foi feito com elemento, com reagente, com faltando, né, faltando reagente. Então, galera, se for faltando reagente, quem vai predominar, lembra da questão anterior, pra gente é justamente o processo de substituição 1 e 4. O que é o processo de substituição 1 e 4, Gustavo? Esse caso aqui, nós vamos ter o alcadieno conjugado, ó, as duas ligações duplas, separadas por apenas uma ligaçãozinha simples e, nesse caso, nós temos o seguinte, esse brono vai atacar esse carbonozinho aqui, que no caso seria pra gente o carbono 1, e esse outro carbono iria atacar, esse outro brono iria atacar esse outro carbono, que seria o carbono 4. Por isso que é, né, que o predominante será 1 e 4. Com isso daqui, uma ligaçãozinha dupla vai se formar entre o carbono 2 e o carbono 3. Sendo assim, pessoal, vamos ver aqui a nomenclatura dele. Então, esse composto seria pra gente o bulte 1,3 de heno, certo? Então, após esses ataques aqui, nós passaremos até agora o 1,4 de bromo, né, bulte 2, eno. Certo, pessoal? Bulte porque são 4 átomos de carbono e 2 eno, porque existe aqui a ligaçãozinha dupla, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, lembre-se, aqui é um processo de adição por halogenação, que é a adição de haletos. Aqui nós temos uma, uma, uma reação, né, uma reação completa, que é feita com excesso de reagente. E aqui nós temos uma reação, uma etapa, que é formada com falta de reagente. Então, não é uma reação, é total. Ok? Aqui é uma parcial, aqui é uma parcial e aqui é uma total. Beleza, galera? Vamos aí, seguindo para frente, que atrás vem gente. Bom, galerinha, e outra coisa também que a gente pode observar aqui, nesse processo de halogenação, é justamente também, o que pode acontecer no anel benzênico, né? Então, lembre-se que eu coloquei, no anel benzênico, a ressonância dos elétrons, né, que é a ligaçãozinha pi, são as ligações duplas, presentes na estrutura do anel benzênico, benzênico, garante a sua estabilidade, por isso, o anel, é capaz de resistir, a ação de vários reagentes. Então, pessoal, quando, tivermos, um processo de halogenação, nesse anel benzênico, vejam aqui, que os fatores, eles são altamente, importantes, da gente perceber, o que é que está em cima da seta? Está dizendo para a gente, que nós vamos ter, uma alta pressão, esse delta, quer dizer que vamos ter aqui, um aquecimento, e temos como catalisador, uma luz, ultravioleta, né, então, aqui nós temos, o anel aromático, que vocês sabem que o anel aromático, é o que? Nós temos aqui, seis átomos de carbono, né, e três ligações duplas, alternadas com simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, aqui é o anel benzênico. Então, para que isso aconteça, nós vamos ter aqui, ó, três mols do aleto, né, então, se a gente tem três mols do aleto, vai ser três vezes Cl2, e tal, o total, nós vamos ter seis cloros, né, é o que vocês podem ver aqui na questão, quantos cloros entraram, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então, cada carbonuzinho desse, que está dentro do anel benzênico, vai receber um átomo de cloro, né, no processo de adição. Quando isso acontece, então, as ligações duplas serão rompidas, né, formando aqui apenas ligações o que? Simples. Então, o que antes era benzeno, agora, vai passar a ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, hexaclorociclohexano, ou seja, de um benzeno, nós vamos transformar em um ciclano. agora, pessoal, para que isso aconteça, né, como vocês viram aqui, nós temos que ter uma alta pressão, temos que ter um aquecimento, e uma luz ultravioleta, como catalisador. Ok? Beleza? É, outra reação de adição que a gente tem, pessoal, aqui, né, já pegamos quase o fechamento, é o processo de hidrohalogenação, que é a presença do HX. O HX quem é? Hidrogênio, e o X, vai ser aí um aleto qualquer, né, cloro, bromo ou iú. Pessoal, para fazer esse tipo de situação aqui, de hidrohalogenação, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, para duas coisas. Nós temos aqui uma regra, chamada regra de Markovnikov, olha o nome, Markovnikov, bonito nome, né, onde ele disse para a gente o seguinte, em uma reação de adição, o átomo de hidrogênio, é adicionado preferencialmente, ao átomo de carbono mais hidrogenado, da dupla ligação. Então, isso daí, é o que a gente chama de reação de Markovnikov. Cristóvão, eu não entendi muito bem, não, vamos exemplificar aqui. Olha, nós temos aqui, esse elemento, né, que o nome oficial dele, para a gente, seria, propeno, né, ou propioneno, já que, só tem um, três carbono, então, um, dois, três, então, automaticamente, tem que ser, a ligação dupla, tem que ser no carbono um, propeno. Então, pessoal, vejam que, esse propeno, ele vai ser atacado, pelo ácido clorídrico, que é, justamente, um processo de hidroalogenação. Hidro que vem de hidrogênio, e a halogenação que vem de o aleito, que é o cloro. Então, de acordo com a regra de Markovnikov, pessoal, ele diz para a gente, que quando isso acontece, o hidrogênio, ele tem que entrar, no carbono, mais hidrogenado, e o cloro, vai para o menos hidrogenado. Ou seja, nessa reaçãozinha aqui, ó, o hidrogênio, vem para aqui, né, porque, esse é o carbono, mais hidrogenado, tem uma, duas, né, tem dois, ó, dois átomos de hidrogênio nele, e o cloro, automaticamente, vem, para esse carbono, que é o menos hidrogenado. Então, segundo aqui, a regra de Markovnikov, né, se o propeno, for atacado, pelo, o HCl, né, nós vamos ter aqui, a formação, do dois, dois, cloro, propano. Ok, galera? Então, é isso que diz para a gente, a regra de Markovnikov, certo? É, justamente, a entrada do hidrogênio, atacará o carbono mais hidrogenado. Agora, que, em algumas situações, nós também temos, um outro processo, que é chamado, hidroalogenação, de Karachi, uma reação de Karachi. Esse Karachi, aqui, é justamente, um processo, anti-Markovnikov. Agora, como é que eu vou, como é que eu vou saber de um, diferenciar do outro? Pessoal, esse de Karachi, ele só acontece, quando você tiver a presença, de um peróxido. Está aqui, Então, como é que eu vou saber, que vai ter a presença, de um peróxido, você vai observar, se a reação, ela é, catalisada, por um peróxido. Estava, um exemplo de um peróxido. É, o peróxido, pessoal, um exemplo dele, o mais comum, que a gente pode encontrar, nas reações, é esse daqui, ó, o H2O2, que é a água oxigenada, tá? Então, o que é que, o que acontece aqui, pessoal? Nesse caso, ela é, o processo, anti-Markovnikov. Markovnikov, disse o que? Diz que na reação, né? O hidrogênio, ele vai para o mais hidrogenado, né? E o aleto, vai para o menos. Já o de Karachi, quando tiver, essa presença, desse peróxido, tem que ter muito cuidado, que essa questão aqui, é muito importante, para a galera do Enem aqui. Então, se for na presença, do peróxido, vai acontecer o que, galera? O hidrogênio, ele vai para o carbono, menos hidrogenado, e o bromo, vai para o carbono, mais hidrogenado. Então, o que antes, o que antes, nós tínhamos de propeno, certo? Agora, vocês terão o, um, bromo, propano. Então, essa é a principal diferença. Se não tivesse aqui, esse peróxido, se não tivesse o peróxido, aqui nós teríamos o 2-bromo propano. Então, tem que ter cuidado, nesse esquema aí, está certo? Então, qual dos dois, que é mais usado? Bom, pessoal, nas nossas reações, nas nossas atividades, vocês vão ver, que o mais usado, geralmente, é o de Markovnikov. O hidrogênio, vai para o mais hidrogenado. Esse, que eu falei, a partir de agora, ele só é utilizado, quando vier, a presença, do peróxido. Então, gravem aí, ó, se não tiver isso daqui, segue o baile normal. Ok, galera? Bom, então, nesse caso, vamos aqui para os exemplos. Primeira coisa, hidrogenação, nos alcenos. Pessoal, segue o mesmo esquema, dos anteriores. Certo? Aqui, o que vai acontecer, nesse exemplo, como esses dois átomos de carbono, são iguais, todos os dois, só vão apresentar dois átomos de hidrogênio, então, aqui não tem nenhum problema, né? Esse hidrogênio pode vir para cá, esse cloro veio para cá, né? Então, com isso, nós tínhamos, anteriormente, o eteno, certo? Agora, eu passo a ter o quê? Um, cloro, etano. Ok, galera? Beleza pura? Esse não tem problema, porque os dois carbonos vão apresentar a mesma quantidade de hidrogênio, certo? Isso aqui são a hidrologenação nos alcenos. A hidrologenação nos alcinos, então, lembra lá, aquela mesma coisa também, pessoal, mesma coisinha. Os alcinos poderão ter hidrogenação parcial, quando é que vai ser a parcial? Mais uma vez, quando um alcino se transforma em um alceno, ela não tem excesso de reagente, certo? É o que aconteceu aqui, nesse caso, o que aconteceu aqui? Como eu tenho dois carbonos, cada carbono só tem apenas um átomo de hidrogênio, um hidrogênio veio aqui, para o cloro, como vocês podem ver na reação, ou um carbono, e o cloro veio para o último carbono. Então, o que nós tínhamos aqui, que seria o etino, agora, nós vamos ter um cloro eteno. Então, isso daqui, é com falta de reagente, é uma reação de hidrologenação parcial, porque o alcino está se transformando em um alceno. Ok, galera? Aqui também nós temos o total. No total, como o próprio nome já diz, ele vai acontecer de uma forma onde o alcino vai se transformar em um alcano. por exemplo, essa daqui é a forma mais complexa, vamos para a forma simplificada, que é a que você vai utilizar mais. O que aconteceu aqui, Cristóvão? Olha só, galera, esse 2HCl, é porque você vai ter um HCl em cima, outro HCl embaixo, de praxe. sendo aqui dessa maneira, se nós temos 2 mols de HCl, então, esses 2 átomos de carbono, são iguais, vão apresentar a mesma quantidade de hidrogênio, então, nesse caso aqui, esse H, ele veio para aqui, esse outro H veio para cá. Então, veja que no caso, os 2 Hs vão em direção ao mesmo átomo de carbono. Sendo dessa maneira, galera, o cloro, um dos cloros veio para cá, outro cloro veio para cá. Então, isso daqui, para a gente, seria justamente uma hidrogenação total, com excesso de reagente. Nós tínhamos antes o etino, certo? E agora, depois desse processo de hidroaloginação total, você passou a ter 1,1 de cloro, opa, de cloro etano, que é a introdução no caso aqui, de 2 átomos de cloro no carbono número 1. Então, isso daí, pessoal, vai ser um processo de hidroaloginação nos alcinos. Ok? Bom, e fechando aqui, o nosso assunto de adição, nós temos aqui, o processo de hidratação, hidratação vai ser a mesma coisa que a adição de água, que é o H2O, aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisinha aqui, e é importante lembrar, que o H2O, nesse caso, nós vamos fazer a abertura dele, né? E o H2O vai virar H traço OH, né? Por quê? Para ficar mais fácil, mais bom, para ficar melhor, né? de nós observarmos aí, a reação que aconteceu, tá bom? Então, pessoal, geralmente, nós temos aqui, com a reação de hidratação, nós temos a, a formação de álcool, né? Geralmente, vai acontecer isso, formação de álcool, Gustavo, como assim? Vamos ver aqui, no nosso exemplozinho, fica mais fácil você perceber, ó, pessoal, aqui nós temos, mais uma vez, o eteno, lembrando que, tirando os ciclanos, já que estamos falando de reação de adição, né? Temos sempre que ter, o que? Um elemento, pelo menos, uma ligaçãozinha insaturada. Então, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Olha só, o hidrogênio, vai atacar aqui, esse átomo de carbono, e o, ou esse, ou o outro, nesse aqui, tanto faz, pode ser nesse, como pode ser nesse, dá que os dois são iguais, né? E esse OH, atacará, esse outro carbonozinho aqui. Então, pessoal, vejam, que com esse ataque, nós vamos ter a formação, justamente, de quem aí? De um álcool, né? Antes, nós temos o eteno, agora, vocês passarão a ter o etanol, que é o OH, ligado diretamente a um carbono, o que? Saturado. Certo, galera? Então, o processo de hidratação, é um processo de adição, aonde o alceno, né? Ou o alcino, ele vai se transformar em um álcool. Ou então, um aldeído, ou uma cetona, como a gente vai ver a partir de agora. Mas, se você tiver um alcenozinho, como um caso como esse, você terá como produto final, o álcool. Ok, galera? Certíssimo? Espero que esteja todo mundo entendendo lá direitinho. Vamos ver aqui, hidratação ainda. Para os senos com três ou mais átomos de carbono, o hidrogênio se liga ao carbono da ligação dupla, que tiver o maior caráter negativo. Ou seja, o carbono mais hidrogenado da dupla ligação. É aquela história que eu falei a vocês, pessoal, da reação de Markovnikov. Vocês estão vendo que a ligaçãozinha dupla está aqui. Cristóvão, desses dois, quem vai receber o hidrogênio, que vai receber o OH. Pessoal, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Esse carbonozinho, é claro que é da dupla ligação. Então, esse carbonozinho aqui, ele tem um hidrogênio. Tem, né? Esse daqui não tem nenhum. Ele está ligado aqui a um CH3, CH3, e aqui na frente está um C. Então, esse daqui não tem nenhum hidrogênio. Então, como ele não tem nenhum átomo de hidrogênio, o que vai acontecer? Acontecerá na questão que esse hidrogênio vai vir atacar esse átomo de carbono, certo? Porque é o mais hidrogenado. E o OH vai ficar nesse outro átomo de carbono. Então, antes nós tínhamos o alceno. O nome dele seria como? Cristóvão? Está lá, vou deixar mudar essa cor aqui, né? O nome dele seria 2-metil, tá? Carinha principal, 1, 2, 3, 4, buti, 2, eno. Esse seria o nosso hidrocarboneto, o nosso alceno. O álcool passaria a ficar 2-metil-butan-2-2-ol. Estão vendo aí? Por isso que nesse caso vai acontecer aqui, e esse é o processo, né? Que diz, como diz, aliás, com o processo de Markovnikov, né? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da ligação dupla, ok? Bom, já, pessoal, nos alcinos, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Nos alcinos, nós vamos ter aquele processo de tautomeria que vocês aprenderam no assunto de isomeria plana, né? O que é a tautomeria? É quando um composto instável, no caso o enol, vai se transformar num composto estável. Uma coisa importante é que nos alcinos, né? Esse tipo de reação de hidratação, ela ocorre em meio ácido, né? E também na presença de um catalisador que geralmente será o íon de Mercúrio 2. Isso aqui, ó, o H2+. É só você ver que essa indicação, né? Está representando aqui na nossa setazinha, ó. Esse H+, quer dizer que aqui o meio vai ser o meio ácido e esse cat é o nosso catalisador que será o H2, o HG2+, tá bom? Bom, pessoal, então aqui o esquema é o mesmo. Como nós temos apenas aqui dois átomos de carbono, então o hidrogênio, né? Cada um deles só tem apenas um H. Eu vou colocar esse Hzinho atacando aqui e o H atacando aqui, né? Sendo aqui, pessoal, nós, o que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes o etino, que é o hidrocarboneto da classe dos alcinos. Isso daqui, ele vai virar pra gente um enol, que aqui no caso seria pra gente o etenol, né? Então, lembrando que isso aqui, ó, seria um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, né? Esse daqui agora seria da classe dos enóis, era o enol. E agora, no processo de tautomeria, o que é a tautomeria, esse H, ó, vai migrar pra aqui, pra esse átomo de carbono e a ligaçãozinha dupla só pra cá. Certo? Ó, o H vem pra aqui, a ligação dupla pra cá. Com isso, ele vai se transformar no etanol. Isso mesmo, galera. Esse composto agora será pra gente um alde... um aldeílo. Então, veja que isso daqui é um processo de hidratação. Certo? O composto enol é um composto altamente instável e, pois está num carbonozinho primário, ele vai se transformar em um carbono estável. Composto estável que, no caso aqui, seria pra gente o etanol. Certo? Agora, Cristóvão, se tivermos mais de dois carbonos, se tiver mais de dois carbonos, vamos utilizar a regra de Markovnikov, né? O que é que vai acontecer aqui, galerinha? Ó, primeira coisa, qual o nome desse cidadão? O nome dele é o... propeno. Então, o que é que vai me acontecer aqui, ó? Esse átomo de hidrogênio agora, obrigatoriamente, ele tem que ir para o carbono mais hidrogenado. Certo? E o nosso OH, consequentemente, vai para o carbono menos hidrogenado. Né? Como isso acontece, pessoal? O que é que aconteceu aqui? É a mesma coisa do anterior. A ligaçãozinha dupla migrará para o carbonozinho daqui, né? E o hidrogênio para cá. Então, aqui, ó, vira para a gente um enol, né? Esse cidadão aqui, o nome dele passará a ser propen 2-ol, propen 2-ol, que chama... Não é preciso colocar o número 1 aqui, então, para indicar a ligaçãozinha dupla, não, porque como só tem três carbonos, então, a ligação dupla vai ter que ficar no carbono 1. Não tem opção, não, né? E isso daqui é a função enol, porque é um OH ligado a um carbono insaturado. Quando acontecer o processo de tautomeria aqui, o que é que vai acontecer agora, galera? Nós vamos ter agora aqui a chamada propanona. É isso mesmo. Esse composto, que é um enol, agora, vai se transformar em uma cetona. Ok, galera? Então, nesse caso aqui, esse é o processo de hidratação, que também vai estar de acordo com o Markovnikov, né? O hidrogênio migra para o carbono mais hidrogenado da ligação insaturada e o OH vai para o seu vizinho. Certo, pessoal? Beleza? Pois bem. Então, galerinha, é isso aí. Isso é a primeira parte do assunto de reações orgânicas. Nós falamos a vocês a respeito da reação de adição, né? Nós temos o processo da hidrogenação, da halogenação, da hidrohalogenação e da hidratação. Certo? Espero que tenham ajudado vocês aí em mais essa aula. Beleza? E até a próxima aula, se Deus quiser.